A gente vai parar nessa batalha aqui contra o Tempohoff, contra três exércitos deles, acho que não vamos ter muitos problemas, esse exército aqui ele é muito direto né, é só correr pra cima e batendo que se mexe, então vamos entregar com o inimigo que a gente está querendo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse aqui deu até 30 segundos, até mais um pouquinho... Agora sim O que é isso? 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 E o Wesley, boa noite. E o Wesley, o Wesley, o Wesley, o Wesley. Você tem um ciclo de ważne dos profissionais? Os Ancestoros. Haste-se. Haste-se. Os Ancestors. Haste-o. Atacque os rir. Será que o tremereiro foi um teor? Manda mais, manda mais que aqui está fogo Oxe, esse cara passou pela onda a gente inteiro e ninguém fez nada O que vocês estão? O que vocês estão? Por que vocês estão sendo um poder? O que vocês estão? O que vocês estão? Manda mais, eles vão ver... A clãs unite! Os dois, sejam os os perigos! Junera 2 bem que podia passar logo Que 4korn, rapaz Tá maluco aqui? É campanha não, velho Tô gritando 4korn Aí você vai tá traindo coisas ruins pra campanha Até esqueci que esse cara tava com o meu Discord Pra você ver que nem precisa Eu sempre tinha uma chave aqui, pode? Não é o outro Não, não é o outro Não, não é o outro O que foi? Slayers! A gente não vai se tornar um grande Mova agora! O que foi? O que foi? O que foi? Slayers! Agora! Sim! Não! 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 Quanto são pininhos temos aqui? 4800 E o bom é que essas torcidas de Valet corram todos os matadores né, porque eles estão brigando Então eles não estão morrendo Por causa do fim da jornada Eles se curam aqui E o fim da jornada manda eles vindo também Agora você tem que pousar, amigão Ou a batalha acaba Você que sabe É que beleza E aí, amigão Você vai descer ou não? Você vai descer ou não? Por que eu tenho infame? Enfim, eu não sei Teve atualização nesse mapa aqui Mas eu estou usando a versão antiga Então algum mod atualizou, provavelmente E me deu essa bagaça agora aí Não sei exatamente o que Eu respondo para o clã e mantenho Eu desafio a terra Você vai descer ou não? É, Galvão Só que acho que você não pegou A propriedade desse exército Esse senhor matador Ele tem uma linha especializada Para cada tipo de inimigo Então quando eu lutar com o Kallus Eu tenho um bônus Quando eu lutar com os rupis Eu tenho um bônus Quando eu lutar com o Orca Eu tenho outro bônus Quando eu lutar com os elfos Eu tenho outro bônus Sendo um desses bônus 15% de essência projéteis E mais bônus de vestida Ou seja Sem contar nos arqueiros deles Eles morrem Então ele tem uma especialidade Para lutar com qualquer coisa aqui Porque afinal ele é um matador de demoras Então todo o resto É suave O pegador de ratos Esse aqui é um gelista Na verdade Por que essa quantidade absurda de heróis? Porque eu precisava de um monte de herói matador E eu não tinha onde colocar E como esse exército não pode recrutar Eu coloquei tudo aqui Mas agora eu vou descobrir como é que funciona o recrutamento Provavelmente eu vou tirar esses caras depois Eu quero que eles peguem em level Agora temos runa de dano ainda Para esses exércitos aqui É senhor de mod Ele começa sendo um herói Assim como qualquer um desse que você está vendo O herói matador E aí quando ele pega a level 20 Você pode colocar esse ponto aqui Que é o matador de demônios Aí no próximo turno Ele começa com um exército Só de matadores pela metade Vai ter tipo 11 tropas no total Além disso O herói Tanto o senhor quanto a versão do herói Tem esse painel aqui Que você vai ganhando atributos De acordo com o monstro que você enfrentar Que é mais ou menos o que os matadores fazem Mata um monstro e vai para o próximo Mata um monstro e vai para o próximo E aí quando ele vira um senhor de exército Esses atributos Eles passam para o senhor de exército também Ainda não desbloqueou a bagaça Engraçado que eu marquei o cadeadinho Mas eu acho que no meio da campanha Não muda então Eu lembro de ter desmarcado Quer dizer, marcado Não está aqui não Algum dia eu descubro como Como que eu libero essa bagaça aí Dos quebra-ferros montados Let's begin Let's begin A AXE pede para a guerra. Eu refuso. Tem hora de reivindicar. Para a sabedoria da Leia. Malcom. Ele está vindo ajudar aqui. Eu vou entrar. Não, isso iria ferrar meus ancestrais. Estão prontos. Mestre de Runecraft. Aproque-me. Ah não. Ele está com o palácio da Cachoeira ali. Aí me quebra. Vou ter que ir lá atrás dele. Eu tenho 9 mil dinheiros para gastar em algum lugar. Deixa eu ver aonde. Vou fazer a Forja aqui. Para eu poder. Liberar mais golems. Venha para a Corne? Jamais. Eu só sou de Corne quando estou jogando de Corne. Assim como qualquer outra facção. A roleplay segue de acordo com o que eu estou jogando. Eu acho que o maior problema que vai ter aqui. Como eu falei né. Isso aí. Como eu falei na última vez que a gente jogou. É que esses heroes de matadores. Ele não é bom para enfrentar facções da Ordem. Então a gente vai ter um problema para enfrentar aquela galera do Rio do Sul ali. Eu sou o High King. O mundo já é seu praticamente. Mais ou menos amigão. O problema não é se expandir no começo. É se expandir quando todas as facções da Ordem sobrar. E tiverem de aliança. Então por enquanto a gente está só juntando força mesmo. O pior vem depois. Fora que a invasão do Caos vai chegar daqui acho que 5 turnos. Você já jogou com os ratos também? Eu já tenho várias campanhas com os Skaven no Youtube. Caso você não tenha visto ainda. Está difícil achar uma nova escola para mim. Como assim? Eu vou dar de escola por que bicho? Ainda tem esse cara aqui também. Eu nem esqueci dele. Que está me enchendo o saco. Esse cara não aprendeu né? Dizeram que eu tenho um exército cheio para me bater. E o pior é que eu vou ter que lutar esse tipo. Não sei o que acho que não. Ainda dá para resolver o automático. Não vai morrer ninguém. É uma perda de tempo. A gente já bateu um exército pior. Pronto. Pronto. Isso aí. Mete o pé. Isso aí. Mete o pé. O que é que é isso? O que é isso? Mas Sartoss também pode ser um problema pra gente Se eu deixar ela viva por muito tempo Então acho que eu vou vir até aqui Porque pelo menos no ponto de morte vir você vai conseguir brigar mais fácil Você tem minha alegria Sim Tordgrim O Grande Reino acta! Vá! Os batalhos do mar agradam não apenas os deuses da guerra, mas também os deuses do mar. Os esporos deste no combate violentos estão à disposição, mas os deuses do mar exigem a parte deles. Logo somente um quarto do carregamento poderá ser coletado. Pegar armas arabianas. Durante suas aventuras em alto mar, você coletou armadores pesados e um arsenal de armas. Tesouro mais 1500 e ferro pesado, que dá todos os benefícios à esquerda aqui por 10 turnos. Vai lá, bons estudos, Matheus! Os batalhos são coletados. Pegue o frango! Um ad! Encontre-me para o vento! Tem um cara que está tentando vir aqui por baixo e tacar a gente. Só que eu tenho o Dane em pé de ferro aqui de olho. Eu reforço. Minha angéia se cria brilhante. Mestre de Runecraft. Você sozinho consegue atacar ali, velho. Tem muito exército chegando perto da gente. No meu caminho. Iron-willed. Castando as runas. Eu vou castar as runas. Eu vou. Vamos se aproximar ali com a nossa frota. Beards in belts. Beards in belts. Summona-me se puder. Summona-me se puder. Summona-me se puder. Para a guerra. Pessoas. Minha angéia se pede para a guerra. Tem hora de reivindicar. Por que está longe da cidade deles? Para a glória para os ancestrais. Sim. Os grudos serão se aproximados. Para a honra do clã. Usando as ruas de guild. Uma corda. Uma corda. Sim. Vamos mudar. Por o reino do reino. Anath. O tronco é muslim. É hora. Pronto. Calor da forja. Manda conchego do ar. Qualquer gente pode botar ponto sozinho. Não tem diferença para mim. Pronto para a guerra. Ymir. Esse cara pediu para morrer. Tinha um outro exército menor deles que estava andando por aqui. Ah, esse daqui. O tronco concorda. Para a glória. Para os ancestrais. Vamos começar. Para em frente. Para você. Eu não tenho a ideia do que você vai assinar. Você acha que está abalando? Eu poderia até não estar com você. Eu poderia tentar perder meu menos trope. Estou com um monte de canhão aqui. Você só tem arqueiro então. Aqueiro fora. Apenas uma viagem para os Ancestores! Que é uma espalda! Para um Grimnia, eu amo você! Apenas uma viagem para os Ancestores! Slairs! Morda! O que é o Grimnia, o que é o clã? Esse morrinho aqui é muito bom para a gente Só para ficar aqui ia ser essencial Pera aí, canhões Qualquer arqueiro deles Qualquer arqueiro deles já está me ajudando Aí vocês vêm para cá Pode tirar o que vocês quiserem também, não tem problema Vem para cá Vem para cá Vem para cá É uma palhação Lá Não vamos pegar esse cara aqui, vamos lá Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Atenção! 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 Muito bom! Inclusive eu coloquei um novo herói nos anóis, vamos ver se ele aparece para mostrar para vocês. É uma heroína matadora. Ela não é tão boa quanto o herói matador que a gente usa, né? Mas é mais uma variante de matadora feminino que eu acho muito legal a ideia. Eu coloquei para ver como é que é. Essa eu não consegui aguentar mais ninguém. Vamos pegar ouro de juramento e tesouro. Para a sabedoria de Valéia. Atenção! Atenção! Sim! Atenção! 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 Mensagem de Valéia. Atenção! 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 Para os Ancestors Vamos falar sobre isso Vindo para cá Wolverine que também está pronto Vamos para cá também Tem que depois dar uma olhada O Clip Champ da Microsoft Você não faz vídeo em 4K Ele é um editor grátis, muito intuitivo E com vários usos de A aplicada Hum, para lembrar depois eu olho Para mim é muito difícil de colocar de De editor de vídeo Porque estou muito acostumado ao Filmora Ainda não temos golem em lugar nenhum Demorado recrutar esses golems Muito obrigado Possível Esse outro está montando um exército aqui Pode colocar Barba longa aqui, de machado Mestre Engenheiro seria interessante colocar no seu exército Eu espero que o meu exército Não sejam Eu espero que o meu exército Mestre Engenheiro Monte Gumbad Esse tem o marco a level 5 Que bufa os mineradores É bom até Um negócio de crescimento Tente melhorar para a level 5 Esse daí Que bufa os mineradores Tem que caçar mais marcos Que eu posso deixar ele passar Aqui tem um Também é bem bom Só que Vai demorar um bocadinho para colocar ele Já que é level 4 Tem que colocar crescimento aqui Pode melhorar esse daqui Falar nosso dinheirinho O que é level? O que é level 1? Cato Cato Só queria achar a facção da Transmorf Hummm, tem corrupção aqui em Em Everheim também, ai me quebra Puro meu bicho Vou botar esses negócios que eu tenho que ir no próximo turno Não é possível um negócio desse, o cara se esconde tão bem assim Puro meu bicho Pô, achei que o Torek ia conseguir segurar eles mais um pouquinho, mas Aparentemente eles estavam enganados Ainda bem que estou descendo uma galera ai para ajudar Se desembarcar toma, ah bom Se ele for desembarcar ele ia tomar agora Tomou ele uma emboscada Como você é burro Horek Ou Torek O Horek também né Já que era eu que controlava ele Na RPG Zangonaz Zangonaz Vamos lá 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 O problema O problema é que enquanto eu estiver brigando com ele O Causa vai estar vindo por cima da gente Então não vai ser legal Nessa campanha Nessa campanha infelizmente não vai dar para ser ponto de lança contra o Causa igual eu fiz na do Unglin né Porque não deu tempo de chegar lá em cima Porque não deu tempo de chegar lá em cima Não, mas você pode chamar um player para te ajudar no Monster Hunter Pode Podia Quando eu começava a briga Pessoal Investido do matador A colera dos matadores não é algo que um inimigo quer ver Eles não tem a morte eles anseiam por ela Força da arma mais 5% para a unidade dos matadores E bônus de vestido mais 20% para a unidade dos matadores Eu sei por que minha tinta aparecendo duas vezes quando alguém abre o jogo O rei do alto rei acta! As runas são castas! Boa! O rei do rei acta! E aí, TGC, boa noite, tudo bem? Senhor do Clan Morgren! Se você diz assim, Beardling... Desenvolvendo? Sim, eu vou castar as runas! Estou indo! Deixe me assustar! Se você puder... O Strong agree? E aqui, está indo o primeiro exército para a linha de frente contra os Ugros... O que estava vindo aqui desistiu, né? Voltou para lá... O que estava vindo aqui desistiu, né? Voltou para lá... Avar... Vula para cá... Nem ensinado as forças da Duraika ainda... Vula para o Clan Honor! Deixe-nos começar! Ah, os Ugros vão se assustar! Vula para o Recon... Reacta-se com a guerra, mas o Ugros também... Pinóquio... Sim, isso é um acordo... Vula para lá... Vem! Tá, tá. Primeiro jogando de anão me deu saudades de uma inventor. Cara, em teoria vamos voltar nesta sexta-feira agora, dia 5. Vamos tentar. Vou melhorar uma cidade aqui pro level 3 pra conseguir a parada. Vai precisar de 6.250 pra fazer isso. Jack, é por isso que você tá aí, pega esse tesouro pra mim, vai. Nossa, que piratinha. Explora o submerso. Do alto do cesto da gávea, o vigia grita alertando para a presença de massas quebradas no horizonte do oceano. O atalai avista um navio afundado nas águas ao redor de um banco de areia longínquo. Longe de uma faixa litorânea, habitada e fora de uma rota sem navegação conhecida, tudo indica que seja um galeão pirata. Um navio pirata não afundaria nessas paragens ao acaso. Talvez o motivo do português este misterioso naufrágio seja um tesouro. Vamos ver. Que boinha. Quanto é o tesouro? Tesouro bosta. Quando você se aproximava do naufrágio, o galeão de piratas mortos-vivos surgiu com um arsenal de penhões laterais e armas sibilantes de bóvora negra, a fim de conquistar os tesouros do navio afundado. Após derrotar os flibusteiros mortos-vivos, você pirou os cofres do galeão inimigo. Em seguida partiu para coletar os esporos do navio afundado. Pelo menos deu esse negócio aqui, né? Renda gerada pelas construções ambientadas. Melhor que nada. Eu acho que sim. Os skates estão indo por qual montanha é mesmo essa daqui, né? Vamos para lá dar uma força. É hora. Você... Não sei se você consegue pular... Eu vou em marcha, na verdade. Eu ia pular daqui para cá para o subterrâneo, mas não vai ter Opus. Você tem minha alegria. Cara, por enquanto eu vou segurar o Thorax sem confederar, porque ele está brigando com o Ikt pra mim. Mas eu vou confederar ele no futuro. Você também pode ir pra cá. Acho que quando chegar com esses exércitos aqui eu já vou confederar ele. Só para ter o maior controle de fronteira. Minha alegria bora, Bride. Enquanto eu não libero o Golem, eu vou ter que usar outra corrente desses exércitos aqui. Vai demorar. Os Golems não querem ser liberados. E aí, gente, o que eu posso fazer? Pronto. O engenheiro do mestre, eu posso ser... Ou seja, eu nunca fui tão insultado por uma propaganda que não quiser. Pessoal... Eu... Para a sabedoria da Leia! No jogo normal é um matinho fudido que se acabasse em um turno, né? Mas agora aqui, realmente... Sinistro. Se você jogar de uma esfera nessa região aqui deve ser moleza, velho. Só pelo nível de emboscada que você vai ter. Que você paga gente só para ficar falando e jogando com você. Ah, já vi essa porra já. É bizarro isso daí, mano. Já vi no Youtube os caras pagando para alguém ficar com isso e saber como é que é. É ligeiramente assustador, na verdade, mas... Enfim. Entendo quem paga, seja por meme ou seja por necessidade. Porque as vezes, meu, quando você é adulto você tem, sei lá, uma hora do seu dia para jogar, dependendo da sua correria diária aí. E é muito, muito impossível você conseguir juntar seus amigos de jogatina para jogar com ele. Então é muito mais só você pagar alguém para jogar para você quando você está livre. Caso você não conseguir jogar sozinho e quer uma companhia. É quase similar a outros tipos de serviço que tem aí pelo mundo, né? Mas menos proibido, eu acho. Será que o Wicked pegou a estala inteira ali, velho, na esquerda? A ideia é boa essa aí, hein? Tempo é o que eu mais tenho, né? Então, cara, esse site aí você vai lá, se cadastra, você fala o que você joga e põe seu preço. E aí os caras vão te chamar para jogar, ou ela, sei lá. É legal assim a ideia, né? Sei lá. É outra forma de você ganhar dinheiro jogando, querendo ou não. Não sei o quão certo dá, mas... Se você é uma pessoa simpática, divertida, eu não vejo porque não te chamariam, sabe? Só testando para saber. Por exemplo, você pode chamar a pessoa para jogar Dota com você. Que é o mais fácil, né? Ah, eu preciso de um suporte. Você vai lá e procura alguém que joga de suporte. Você cadastra nesse site aí pelo meme, Zang? Eu vou me cadastrar para jogar Warhammer lá, cobrando um dólar. Minha descrição vai ser assim. Se você quiser jogar com alguém que tem mais de 5 mil horas de Warhammer, 5 mil?ai, 4 mil. Enfim, por aí, 4 mil horas de Warhammer, você achou a pessoa certa. Avanço. Muito bem. O que? É hora! Vamos fazer os ferronetes aqui O que dá o atributo de matar a árvore? Ataque corpo a corpo e ataque de fogo, é justo Ataque corpo para a guerra Ataque-los Summona-me se você derrubar Para a sabedoria que está aqui Até aí nada de novo Ataque corpo Já acordo gostoso Vamos começar Mestre de arte Ataque-los Ataque-los Tem cidade ainda? Ataque-los 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 Tem cidade ainda? Tem lá atrás Eu Mas farei muito bom o uso desse monte de castelo Que pode deixar O que você quer? Senhor de clã Morgren Se você quiser Pode ser que ele tenta te tacar de volta O que você quer? Mestre de arte Mestre de arte O que você quer? Ataque-los Então se eu posso buffar aqui Do Barbalongas Dunga Vem vindo pra cá Ataque-los Inclusive eu não vi se apareceu a heroína Pra recrutar, peraí Esqueci da existência dela Tá, ela aparece aqui Essa aqui ó Então é uma espécie De matadura Feminina Com árvore de habilidade própria Vamos recrutar ela e ver o que ela faz, né? Vou botar ela em algum exército que eu tô montando Achei que dá pra recrutar ela aqui e colocar no exército que eu tô montando lá em cima Pode ser assim Sangue ancestral de valaia Vamos dar uma olhada no visual primeiro Eita porra Preciso tomar esse personagem pelos negócios do cabelo Pelo tamanho das coxas aqui, né? Das coxas que eu falei Das coxas O que ela tem aqui? Geramento de vingança Que reduz a manutenção dos matadores Aumento de defesa corpo a corpo dos matadores Resistência física dos matadores Força da arma dos matadores E nível de recrutamento E aqui ela ganha bônus contra infantaria Protege contra dano mágico Aqui se ela atingir 90 abates ela ganha até corpo a corpo e menos vigor por segundo E aqui ela invoca um ataque elemental Parece bacana Vamos botar esse aqui primeiro Geramento de vingança Eles não lutam por ouro ou glória Embora seja difícil de argumentar com eles É claro que a sede por batalha Está na frente de possessões materiais Uma moeda ou duas pode saciar a fome e a sede Mais que o suficiente para continuar lutando contra as chances Aqui a gente ia dizer a manutenção do exército em 33% de matadores agora E vamos aumentar a resistência física também, né? E aí vai aumentar no máximo aqui em 18% Buscadores da perdição endurecidos A vida de matador é uma existência solitária De batalha após batalha Muitos iriam morrer Após a primeira ou a segunda batalha Com seus inimigos Mas aqueles que sobrevivem são considerados os desafortunados Ainda assim Aqueles que vivem Mais do que suas chances É... Podem viver o suficiente para chegar mais perto Do seu confronto final Agora, minha queridinha Eu vou colocar você no exército sabe de quem? É você e eu vou colocar no exército do cara que eu estou montando Que eu falei Só que o Vou encontrar mais um aqui Pode ser aqui Já que eu tenho 74 de espaço Você vai ver meu exército de matadores Está aqui em cima Aí vocês vão ver que que é absurdo Aí vocês vão falar assim Nossa Zen, precisa ser tão ignorante assim Precisa Precisa muito Minha exército Minha exército Minha exército Minha exército Por uma vez Eu vou colocar ali também Ah... Vão pressionar esse cara aqui O que? Não tem razão por isso Não Aonde você vai amigo? Ah... Esse cara aqui é dessa cidade Não é esse cara aqui Confundi Esse cara vai querer se matar na cidade Cara, um gringo eu confederei ele Mas eu não estou usando ele não Se você puder O Duque Vermelho Aqui a gente alcança O Duque Vermelho 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 E adeus facção do Henry Kammler Menos uma para contar a história Vamos lá O Duque Vermelho Para a sabedoria do Leia É hora Deixe-nos começar Com esse aqui Valkyrie Furiosa Sacerdotisa Mergulha numa fúria Dedicando a si mesmo A destruir os inimigos dos anões Assim que seus inimigos todos caíram Seu dever com seu povo Terá sido mais facilitado Ataque por parkour Mais 20 Força da arma Mais 20% A habilidade passei a frenesia Para ela Não tem como tornar em vassalo Hungry? Não tem Minha axa para a guerra Outro Isso O Duque Vermelho Saiu uma update Do Mod do Blood Dragon Pra esse mapa Esse Mod eu não cheguei nem a testar ainda Ah Para a sabedoria Na verdade A sabedoria A Throne concorda Nessas montanhas Que esses reinos do sul estão Para acabar com a festinha deles de vir pra cá E aqui agora Antes de mais nada Cadê Averheim Vai pro level 3 E aqui também Porque ele tá em uma dessas duas províncias Eu sou príncipe e empere Para a sabedoria Esses desgraceiros é um exército de anões Eu não queria matar eles não Mas o caos tá chegando né Eu acho que você tem um objetivo pra fazer lá pra mim Nem isso pra me dar uma vontade de elogiar os anões TGC você viu o tamanho daquelas armas Que aquela matadora tem Você tem certeza que você quer ir contra aquilo Você prestou atenção Você realmente vai querer ir contra aquilo tudo Você acha que você encara Tesourinho Acho que não tinha nem declarado guerra na droica ainda Vamos ver Vou pegar o tesouro de novo lá E ver se vai crachar direto E não é nem um tesouro de mod Porque eu não uso mod pra isso É isso que eu falo Não faz sentido nenhum As coisas do Warhammer Elas cracham somente porque elas querem Faz nem sentido Para a sabedoria da Léia Vamos começar E agora vai crachar de novo E agora vai crachar de novo Quer ver? Tá bom Com esse daqui Expert em comércio Renda de tarifas comerciais mais 10% E produção de recursos comerciais mais 10% E produção de recursos comerciais mais 10% Para toda facção Minha expecção vai cair 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 Gratheir esta conosco Para a gente Para Carrazenkord Continua Por parte dos Ancestises Escorte! Eu acho que sim! Estou pronto! Estou pronto! Master de Runecraft! O que você quer? Como não tem um Sr. Janão pra fazer normal de pirata, eu peguei ele só pra fazer um exército de pirata e ficar vagueando por aí pra mim. Só porque eu acho legal. Você tinha empufado aqui, né? Você viu o brachá. E aqui, artilharia. Aí você pode vir em marcha pra cá. Eu tinha recrutado os heróis matadores aqui. Aí eu tinha colocado o jogamento de vingança. Basicamente contando a mesma coisa. Caso eu leia o Zeno do Futuro corte isso aqui, né? As picas achou o jogo. Basicamente isso aí tá contando a mesma coisa que o herói matador conta sobre os matadores na árvore de Dead Street. Nada fora disso. Aqui me conhecendo, provavelmente eu vou cortar. Bem, vamos pra cá. Aqui, vamos atacar essa consagrada. Vou até salvar nossa batalha patética aqui só pra... caso eu julgo o Crash. For the wisdom of Valeia. For the wisdom of Valeia. Reax thirsts for war. Summon me if you dare. Tá, quem falta? Denguzo. O que é que eu quero? Um... Um... Devemos começar. Um... usa... Um... É... Que bom. Um... Um... Não vai valer a pena. Seu exército tinha bufado os patrulheiros. Deixa eu colocar esse daqui para você. Deixa ele dar mortal. Você vem para cá. Pinóquio, vamos lá em direção às forças do caos que estão para chegar. Naverheim vai para o level 3. Esse aqui também. Para ver se eu acho o maldito do Gunsmurf. O Senhor da Perdição. Se eu tivesse colocado para um negócio normal, acho que vai nesse turno lá. Mas de boa. Mas com esse ataque que a gente tinha automático eu consegui bater em todo mundo que está ali. Para ver se você não này. Vamos lá. Vamos lá na Wikt. Minha justiça que ele jáivessem aqui. Mas eu não tenho providão com o vilão da Maribald de Vallejo. Vai vir aqui em direção aos Ugros Olha esse marco, que belezinha! Duração de recrutamento menos um turno para todas as unidades Ai, Katarindy, que sleve! Acho que você vai ser minha próxima aula daqui a pouco Não dá para não ter esse marco, isso aqui não é para todas as províncias, mas montar exército é uma beleza Deixa eu desacelerar para a gente ver os inimigos se mexendo É o Pnock que levou todo mundo com ele Deixa ver se vocês estão seguindo a formação aqui no Stream Raiders Todos os desobedientes seguindo a direita, cadê? Colocou os copos lá longe, é foda né gente Vocês tem que seguir a call gente, se não seguir a call a gente vai morrer mano Ó, cadê os tanques do lado esquerdo aqui ó Cadê botou dois tanques que podiam estar do lado esquerdo da gente, velho? A gente vai morrer mano Tchau 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 Ah mas é antiga então nem vale a pena falar, achei que era novidade Ahn... aqui tem bastante gente para defender Eu acho que vou tentar segurar ele aqui, até agora eu não estava tentando se defender, mas agora eu vou. Vamos ver como a gente pode se defender desses malandrios aqui. Se eu segurar esse ponto aqui, com os meus 4000 pontinhos, aqui não tem torre nenhuma né. Porque eles não tem tropa pequena, é tudo tropa grande, ou seja, eles tem que vir pelo portão. Só que o Ogre também pode quebrar muro, então não dá para a gente confiar muito. Então nesse caso, eu acho que eu quero flechar esses caras aqui, utilizando das torres que a gente tem aqui. Como aqui eu ainda tenho bastante lanceiro nessa guarnição, eu vou deixar esse daqui aqui. Se bem que aqui é o general deles né, então... E você aqui. Eu vou deixar você aqui também, se precisar. Aí... Esses outros pontos aqui... Eu estava pensando em defender mais atrás, para não me arriscar. Porém, a gente pode ter uma vantagem muito boa se a gente tentar defender nos portões. Vamos ver, vamos ver. Eu vou deixar uns guerreiros aqui para ativar essas torres para mim. Peraço! Olha só! Aqui pode ser o grupo 2 E sobrou essa galerinha aqui Na verdade aqui é o grupo 3 Aqui é onde tem menos né, então vou deixar vocês aqui Grupo 3 E vocês aqui Podem jogar explosivo na cabeça deles quando eles se aproximarem E é isso, vamos ver se vai dar bom né Só vou colocar aqui umas torres, deixa eu ver onde eu consigo colocar Acho que é aqui, uma boa Vai pegar dois pontos dos ataques deles E se eles quebrar o portão tem esse aqui também Vamos embora É, eles estão vindo diretamente nas muralhas mesmo Para os Ancestores Vem, Dwarf Warriors Pode quebrar a muralha mesmo na montaria? Moralhas, sejam! Demonstigtou-se Nem os Ancestores Você pode quebrar a muralha, mas estão esperando o portão Aí é foda né Máquina, de defender Existe-se Para os Ancestores Vem, Dwarf Warriors Vem, Dwarf Warriors Vamos continuar A CIDADE NO BRASIL 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 Lá Lá atrás deles. Vou dar o meu minerador para correr. Vou dar a invoca aqui então. Vou invocar ali para flanquear, mas... Só para dar tempo deles tomar mais flecha. Só para dar tempo deles tomar mais flecha. Ano! Para os Ancestors! Ano! Ano! Vamos ajudar! Nós demandamos o que? Estão quebrando os portão ali para tentar pegar uma outra entrada que possa beneficiar eles. É esses caras que estão fugindo aqui, senão eles vão voltar e pegar por lá atrás. Um grande homem! O sangue! Minas! O guerreiro! Para o rei alto! O guerreiro! Os caras de lança no portão conseguem passar muito bem, né? É que os roubos têm esse negócio aqui que é... É investido de ouro que acaba atrapalhando um pouco... O dedo que estão segurando investidas. Eles ignoram a metade da resistência dos caras. Eles ignoram a metade da resistência dos caras. As ruas falam! Nós estamos relentless! Passa! Passa! Quirulhos! Desculpa! Vai! O que são os caras que só continuam? Devol. Vou e para todos. Tem a vergonha do Carro, né? Desculpa! Desculpa! No caminho... É um pedaço! É um pedaço, né... . 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 Vamos lá. O problema é pra gente machucar bastante eles. Vai atrasar um pouquinho os avanços. E eu já tô com dois versos pra ir pra lá pra retomar os territórios. E mesmo que não chegue a tempo, o caos vai vir atrás deles. Ainda tô indo pros pontos já. Ok. 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 Tchau, tchau. Acho que vai dar pra mandar mais um aqui antes, hein. A parte boa de brigar com o Ogro é isso aqui, a gente pode tirar por cima das nossas tropas e não causa fogo amigo. É a melhor parte diferente da Ogro, não jogando de anão. Também vale pra nós do caos. Mas é isso aí, já tem nem o que fazer até eu chegar lá no ponto que é uma batalha. Acho que isso é culpa dos globalistas e discordo. Como diria meu mano monarque. Meu Deus! Agora a galera tá tudo dispersa, viu por que ele tem que fazer a formação? Atenção para o toque de 5 segundos. O caos chegou. 5, 4, 3, 2, 1... Ok. 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 A ascensão do caos. As pressagens terríveis vindas do norte. Os tentáculos do caos se espalham para os desertos amaldiçoados, maculando a terra com suas forças corruptoras ficando cada vez mais fortes e agora com seus agentes espalhados espalhando a corrupção maligna de seus deuses. Nos seus calcanhares vem bandos de salteadores liderados pelos senhores do caos, ansiosos para trazer destruição em nome dos poderes destruidores. Enquanto isso, mais guerreiros se juntam em algum lugar focal dos desertos do caos, como uma fonte de poder que transcende suas rivalidades mesquinhas e impele eles a se juntarem em uma ordem incomensurável. A perdição se aproxima e apenas aquela... Hã? E a sua força... Pera. E está apenas na força que a sua esperança pode ser encontrada. Sei que eu te acabei tanto no final. Engenheiros de campanha. A pedido de um clã os engenheiros de campanha são enviados pela sua guilda e acompanham a artilharia para desacelerar a cadência dela. Redução do tempo de recarga mais 15% para a unidade de artilharia. Ok, ok, ok. Boa! A pedido de Grimnir se apresenta. Vem para cima de mim, Dreyka, se tiver coragem. Vengeful Roodlord! Minha angústia se apresenta. Minha angústia se apresenta. Minha angústia se apresenta. Estou pronto! Vamos começar! Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ha ha! É assim que está bem como está feito. Se você diz assim, garoto. Ei, me enfreço! Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Veja! Não, não vou fazer isso. Meio o que eu vou fazer! Vai lá! Vamos lá! Pronto! Para a sabedoria de Valerias! Senhor do clan Morten! É só a Constituição Normal dos Matadores Você tenta... O meu axo apresenta a guerra... Para a glória para os Ancestores! Movindo! Vem por aqui! Vem por aqui! Vem por aqui! Summona-me, se você puder! Nós temos os tempos para a guerra! Um rogão! Um rogão! Vem por aqui! Chegar em Kislev também tem que ir pelas montanhas... Andando... Então o caos se fodeu para chegar aqui em mim! Vamos começar! Reagre primeiro para a guerra! Ao que tudo indica! Reagre! A sabedoria de Valerias! Vem por aqui! Vem por aqui! Vamos começar! Vem por aqui! Agora vou ter que abandonar essa região aqui para ajudar contra o Ikt! Mas depois a gente volta aqui! O clã demanda a guerra! Boa! Dio! Pinóquio! O trono é mustered Vamos ver até aqui Eles vão morrer pela minha ação Qual que são os marcos que tem aqui? O de produção de recursos e o de renda Começou a aparecer os agentes do caos A primeira onda da invasão é só isso aí Eles mandando herói pra todo lado Causando corrupção e problema nas cidades Eu poderia usar esse negócio aqui pra atravessar a montanha O trono concorda O que é que é o nome do bagulho? O Rio dos Ecos Vamos Levou os lá subterrâneos Vamos mudar aqui pro monumento de Grimnir A cidadela de maior porte tem altares grandiosos dedicados aos deuses ancestrais Grimnir é o deus guerreiro e padroeiro dos matadores Esse daqui também Você, meu jovem Venha vindo pra cá que tenemos um encontro pra resolver em cima Vamos começar! Vai te dar a proteção de voltar contra o caos, já que você está indo para o norte e o caos vai ter que passar aqui. Runa do santuário, essa runa amplifica a aura de anti-magia inerente a todos os anões, resistência feitiço 30% para andar designada e resistência física 15% para andar designada sem ser personagem. Pode ser útil, deixar ela e feita também. Acho que por hora é isso. Eu ainda não fiz o martelo do velho chefe? Eu vou dar uma caja. Eu vou dar uma caja. Se inscreva no canal! Então, se alguém quiser? Isso! Então, você não usa meu bem. Eu vou dar uma caja... Eu vou te abojar você. Eu vou te dar uma caja de volta. A Ahn, esse daqui também Rona do medo pode ser interessante Rona de damantina Pode pegar uma excelência da navalha E uma rona do santuário Pra você também Acho que é isso Tá segurando o machado ao contrário Cara, você pode questionar os métodos dele Mas não o resultado Mas esse modelo é assim mesmo Na batalha ele fica normal Sei lá porque ele fica assim no mapa Provavelmente 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 Aranessa vai querer vir pra cima da gente Aparentemente apareceu o Kairos Provavelmente ele pillars科 agora, com facção descoberta. Como eu disse, é uma coisa que lutar com o morto-vivo, né? A gente não tem muito segredo. Que vocês vão perder. Nossa, essa batalha eu tinha que ver, vocês não iam perder nada demais. Sim, o próprio Kairos. Sim, o próprio Kairos. Sim, o próprio Kairos. Do nada brotou uma esfera aqui, velho. Ai, velho. Será que uma esfera veio junto com a invasão? Ai, foi inesperado. Acho que veio, porque voltou o Morgor e voltou o Malagor também. Puta que pariu. É, ai temos um probleminha, né? Ai, temos um pequeno probleminha, meus amigos. Meu chapéu, velho. Por que eu tava achando estranho que o Arkham só tinha ganhado um exército? E o Malagor eu nem sei onde tá, né? Pode, Paios. Deu ruim nada gente, um mero contra-tempo, fica tranquilo. O problema é que quando vem a invasão, a segunda parte do caos, com certeza vai ir mais uma esfera. Então mesmo que eu mate essa onda de uma esfera que apareceu agora, vai brotar mais depois. Eu sou o High King! Nossa, ele está onde? Meu, esse cara está muito perto das minhas cidades mais importantes. Me quebrou, mano. Já tinha matado todos esses uma esfera, cara. Eu tenho que tentar defender, para tentar conter o prejuízo aqui, senão... Vamos ver, dividir o exército deles em duas partes. A primeira, com bastante minotauro. A segunda, com uma fera elemental encarnada. A terceira, com bastante minotauros. Como é que está o senhor de exército? Vou deixar três arqueiros aqui. Carinha de lança aqui, que agora não é ugro, então acho que consegue escolher melhor. As vezes aqui vão bater nas varpias, caso elas tentem fazer alguma gracinha. Algum... Seguindo que é uma boa ativar essas torres também, viu? Ai... Você vai deixar aqui para soltar esses minotauros. Que o projeto de vocês é um pouquinho mais ignorante. Ok... Aos! 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 Longbeard! Eu acho que vou deixar o outro aqui também. Sei lá, né? De torres! Essa torre aqui não vai ter visão nenhuma. Mano, é muito mal posicionada essas torres desse jogo. Aqui acho que essa aqui consegue atirar alguma coisa. Então você eu vou deixar aqui. Barbalongas. Vou deixar vocês aqui. Com o grupo 2 bolado. Eu tenho 4 guerreiro anões restantes. Eu acho que eu poderia colocar... Mais 2 aqui. Tem mais pelo grupo 3 que tem quase ninguém. E isso, não sei se a gente vai conseguir fazer alguma coisa significativa, mas... A gente vai tentar, amiguinhos. Com essa torre aqui, acho que ela vai ajudar mais. Muito preocupado em matar essa fera encarnada. Mas, no final, é assim. Muito bem. Meio Rondus! Para o alto reino! Gwarthes. Não agora! Minas. Meio Rondus! Meio Rondus! Para os Ancestos! Vamos lá, machadada nos Minotauros! Esquadada na escada, né? Por uma vingança! Nós ficamos presos! Vamos guardá-lo! Nós ficamos presos! Lá dizia o Gimli. Letras! Boa! Vixe, o Zarpia chegou aqui e destruiu tudo. Vixe, o Zarpia chegou aqui e destruiu tudo. Lá dizia o Zarpia! No entanto, ele vai derrubar um forte. Vixe, os Jogos Ancestor. Vixe, os Jogos Ancestors! Vixe, os Jogos Ancestors! Vixe, o Zarpia chegou lá! Vixe, o Zarpia chegou lá! Vixe, o Zarpia chegou lá! Vixe, o Zarpia chegou aqui! Prontos para atingir! Para os Ancestors de Deus! Eu sou Rondos! Só se eu mandar você, o convidado. Se bem que... É que está mais perto. Se bem que está mais perto. Ele catapulta! Tira a queima-roupa na muralha ali. É que o Tjola está nas últimas. Aqui... Ainda está dando para controlar. Chifra, pauta, pauta. Calma, calma. Calma! Estão colocando escada em toda a muralha. Coisa bizarra é isso? Estão passando colocando escada, sem parar. Coisa mais estranha. Para os Ancestors de Kala. Faleia, pauta o nome! Kazuk! E a gente se unida! Avante o exército! Vem o exército em seguida! A gente se unida! Vem o exército em seguida! Vem o exército em seguida! Vem o exército em seguida! Vem o exército! A minha esfera se espalha muito rápido, se não se deixar. Vem o ataque! Vários dos guerreiros! Vem! 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 Isso é um descanso! Sim, então! Quem é nós? Nós conseguimos! Aixos fora, rapazes! Vem! 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 Vamos virar pra cá pra acertar esses binotauros! Eu posso acertar as costas deles Tem um... Ah, é uma arpia, beleza Se você for pra cá também Eu tenho que acertar a besta encarnada aqui Assertar a besta encarnada aqui Assertar o demora aqui Auxo fora! Kha'zook Lão, beijos! Pega! Só pra matar esse bicho antes de falar qualquer coisa O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só mais 100 de vida 80 e tchau Agora faltam as crias do caos Mais duas Mais uma E foi Muito bom o time Calma aí que eu já ponho já Vamos ver se vou ser atacado de novo aqui Esse cara é o senhor lendário dessa facção Ragush Aqui com certeza não dá Nossa, o exército desse cara Só minotauro Meu Deus Esse foi dar trabalho Exército de matadores Tá na hora de voltar pra cá Vocês que estão aí em cima Passeando Vai todo mundo voltar pra cá agora Emergência Eu botei uns planos aí pra você, Matheus Entrega a bebida Mais uma vez Os norscanos podem saquear, roubar e pilhar em paz Não menos por enquanto Renda decorrente de pilhar de povoado Mais 15% E habilidade passiva Regeneração Ao torno maior Ok Ok E aí Tem que abrir É que a Drake aceita fazer paz agora que Não vou conseguir brigar com ela, é brigar com o Taurok Depois eu volto aqui O rei o rei A AXE A Karazhan Para a Karazhan Khor Para a sabedoria de Valeia Runecraft Mestre de Runecraft Deixe-nos começar Para o Druchbearer Estou indo Vengeful Runelord Deus Rune Ricky Eu acho que Ado Minha anger Fica bright Vengeful Runelord Vem Matar posição Ado Eu pensei mandar você lá para ajudar contra o Zogro Mas agora estou na dúvida Porque Minha capital está pertinho De onde eles estão vindo Então Eu não sei se estou muito confiante de deixar essa área abandonada Não Eu vou montar outro exército aqui também, inclusive Forja de Runas Os ferreiros empregarão sua perícia somente em forjas habitadas por Valaias Com bigornas gravadas com ondas protetoras Deixa eu ver quem vai ser o próximo Felizardo A poder enfrentar tudo isso de uma esfera que está aqui Era para o Malagor estar aqui embaixo né Mas eu não estou vendo ele Normalmente ele começa nos ermos Mas eu não sei nesse mapa se ele começa aqui Mas por enquanto não é meu problema né Então ai Exército com máquinas e artilharia É o próximo solicitado né O que é esse cara aqui É hora de um registro Ahn Habrak O Visionário Sentido Tira muitos Máquinas de guerra Máquinas de guerra terão O que é isso? Os runes estão prontos! É hora! Sim! Eu estou prontos! Eu acho que sim! Eu estou prontos! Eu estou prontos para a guerra! Eu estou prontos para você! Esse exército é muito bom para... Perder tempo aqui Pode vir sem medo, depois pega a última cidade dela Eu já pensei em fazer um exército de ogro onde só tem um anão Tipo aquele civil de 3, Mafia Onde o chefe é um pequeno mas o guarda é todo grande Eu não tenho como fazer um exército só de ogro Infelizmente A ideia seria legal Eu não tenho como fazer um exército Eu não tenho como fazer um exército Eu não tenho como fazer um exército Mas eu também tenho um caminho subterrâneo Ou seja, eles podem aparecer Em qualquer lugar da minha facção Aqui rapidinho, se vocês quiserem Daqui a pouco Mas eu não tenho como fazer um exército Ainda não tem como fazer um exército Mas eu tenho como fazer um exército Eu tenho como fazer um exército É muito mais de ser Um exército Sem exército Ainda eu tenho como fazer Ainda eu tenho que fazer Eu tenho mais do que eu gostaria de assumir Que tem Essa região do Imperio Ele não está nada fortificado. Também não vai dar tempo de fortificar nada. Aqui também não tem muita opção, eu tenho que vir ajudar contra o Skaven, senão a gente é o próximo alvo. E você? Que mais esteja legal aqui a brincadeira de pirata, eu vou ter que voltar com você para ajudar a defender as regiões ali atrás. Você, no entanto, pode seguir para cima dos ogros, sem questão descendo com mais dois exércitos inteiros, mas sem problema. O que? Para a sabedoria de Valeia. Valeia! 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 Waitia! Ela tem um minuto. Perdoa que todos os herces delas é só Elite né? Só os herces matadores mesmo, para dar um jeito de servir. Essa bagunça. Não consigo ver outra forma de resolver isso. Ainda mais que você tenha 3 vassalos zogos, a gente tem tropas aliadas em porta do deserto é 6. Então acaba não mudando nada. Coração de Pesquisa Ainda mais que você tenha 4 nidades novinho! Ainda mais que você tenha aqui! Ainda mais que você tenha 3 vassalos de péssimas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ele vai me encarar aqui com dois exércitos? Aparentemente não. E o outro correu. Esse aqui está onde? Ah, tá. Lá pra cima de Kislea. Esse aqui também está em guerra com Kislea, aparentemente. Mas é uma batalha que eu acho que dá pra defender. O problema é que a nossa moral está derrificada. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.